Vamos cuidar da visão? Bora? Bora cuidar da visão? Ontem eu fiz um sorteio aqui, né? Sorteio do gás. Já veio buscar o óculos de ontem aqui. Vê ele, levou um de sol. Presento da Óptica Dois Rios. Pra você que tá me vendo agora, não esquece, ó. Conhece alguém, por exemplo, Dona Tita, tá me vendo agora? Faz aniversário. Procura lá a Óptica Dois Rios. Conhece alguém que tá com óculos torto, tá meio empenado, tá desengonçado, o óculos tá colado com durex, durapox. Passaram fita adesiva no óculos. Tá meio assim, rachado, né? Procura. Ó, o de Júlio César, tava com o parafuso solto, rapaz. Ó, tem a vergonha, Júlio César. Ele foi na Óptica Dois Rios. O óculos dele tava assim, ó, todo empenado, todo desconcervado, né? Ele fazia assim, a óculos caía. Ele, Júlio César, caiu o óculos. Não fica assim. É, 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 já venceu. Procure a Óptica Dois Rios agora. Agora, você vai ter armação de graça, você vai ter o exame de graça e parcela lente do jeito que tu quiser. Tem até 12 vezes. Dona Zefinha tá lá. Vamos fazer o seguinte? Entra em contato com Dona Zefinha agora. Esse aqui é o telefone de Maria. Você já marca seu exame. Mandou mensagem agora, marca o exame e não paga o exame. Mandou agora aqui, já ganha o exame. Aproveita a garapa. 8-7-8-4-6-4-8-6 e o telefone de Dona Zefinha. Mãe Zefinha, fala com a Dona Zefinha aí. Fala pra mim aí com ela aí. Ela responde. Dona Zefinha, a Erli mandou ir aí, viu? Tô com óculos torto, igual o Júlio César. Eu quero ir aí. Aí ela vai dizer, vem cá! Minha Erli é doido. Vem, eu vou toda a férias doido. Se o seu problema é à vista, a Óptica Dois Rios tá vendendo a prazo. Júlio César, rapaz. Júlio César, rapaz.